Olá, eu sou o professor João Canalho, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Açonáutica e também da Mostra Brasileira de Foguetes. Vou comentar para vocês a prova do nível 2 da Olimpíada de Astronomia e Açonáutica da OBA de 2019. Então, vamos lá! Sim, certamente a gente publica o gabarito assim que são aplicadas as provas da OBA nas escolas. Porém, alguns professores às vezes ficam em dúvida na resposta que assinalamos como correta e tal. Então, aqui a gente tem chance, oportunidade de explicar algumas coisinhas a mais, etc e tal. Então, vamos à questão número 1. Vamos colocar a questão aqui embaixo para você poder enxergar direitinho. Claro, também pode imprimir ou está olhando aí na internet. Todas as provas estão disponíveis na internet. Provas da OBA, né? No site da OBA, é claro, né? Questão 1. Então, escreva na linha tracejada o nome do planeta que satisfaz a condição indicada. Já fizemos um exemplo e assim você já ganhou 0,2 pontos. Epa, essa Olimpíada é muito boa. Já começa te dando 0,2 pontos. Sim! Então, vamos ver o que é solicitado em cada condição indicada, né? E já tem o exemplo para você entender bem. Então, debaixo da linha tracejada está escrito contém a letra V. E que diz o enunciado? Escreva o nome do planeta. Então, a condição é, escreva o nome do planeta que contém a letra V. Mas você, que é muito esperto, sabe que numa Olimpíada de Astronomia do nível 2, né? Que são para alunos aí que estão no quarto ou quinto ano, sempre vão perguntar o nome de planetas. Afinal, se você vai fazer uma Olimpíada de Astronomia, a primeira coisa a aprender é o nome dos planetas, a sua ordem, né? O seu afastamento em relação ao Sol e assim por diante. Então, nada mais esperto do que você fazer uma listinha com o nome dos planetas, certo? Na hora que você vai iniciar a prova. Não antes, porque aí é cola, certo? Mas, sentou ali. Professor, eu posso fazer uma listinha com o nome dos planetas? Se você lembrar, todos eles podem fazer, entendeu? Então, não é cola. Você está escrevendo na hora ali. Faz uma listinha e tal. E aí, você tem com grande facilidade ver quais são as letrinhas que estão em cada um dos nomes dos planetas. Então, vamos lá. Contém a letra V. Essa é fácil, mas justamente a mais fácil a gente usou como exemplo. Olha só. Vênus. É a única letrinha V que aparece em todos os nomes dos planetas, né? Então, Vênus. Aí, a segunda linha tracejada, aquela que você já tem que fazer agora para a sua conta mesmo, né? Contém a letra S, mas não é Vênus. Contém a letra S, mas não é Vênus. Sim. Então, você pega a sua listinha lá. Epa, né? Que está aí na tela também. E você vai... Pô, Saturno é Saturno até, né? Tem os dois planetas que tem a letra S, né? Só que, coincidentemente, um está no começo e outro está no fim, né? Vênus. S no final. E até está no exemplo, né? E Saturno, é claro, né? Nenhum outro planeta tem a letrinha S mais, tá bom? Então, não tinha muita dificuldade. Próximo item dessa mesma questão. Contém duas letras N. Aham, está vendo como é importante você ter a listinha com o nome dos planetas aqui? Porque aí você calmamente vai olhar o nome de cada um dos planetas e ver qual deles tem duas letras N. Sim, porque se fosse qual planeta tem a letra N. Aí Vênus, por exemplo, do exemplo, tem a letra N. Saturno tem a letra N e assim por diante. Mas quem tem duas letras N é só Netuno. Muito bem. Viu como é importante fazer a colinha, a listinha com os planetas, o nome dos planetas. E vamos ao próximo. Contém a letra P. Essa é muito fácil. Jupiter. E é o único planeta que tem a letra P, né? Muito fácil. E o último, dessa questão, contém a letra M. Mas não é Mercúrio, está escrito ali. Ou seja, qual é o outro planeta que contém a letra M, mas fora Mercúrio, que é o que você primeiro se lembrou, é ou não é? De Mercúrio. Não, Marte também começa com a letra M, não é? E se com isso você já acertou todos os quatro itens que você tinha que fazer, porque um você já ganhou aqui dessa questão número um. É ou não é? Vamos para a questão número dois, então. Vamos passar aí a questão número dois para você ir lendo a questão número dois. Ok. Essa é... Comentários da prova nível dois. Da UBA de 2019, nível dois. São para os alunos que estão no quarto ou quinto ano. Já estão aí praticamente alfabetizados. Muitos estão lendo rapidinho, direitinho, né? Mas mesmo assim as nossas provas ainda são com pequenos enunciados, não é o dia das questões, de forma que ele possa ler, né? Por si só, ou ainda o professor, se for necessário, pode ler a pergunta para o aluno. Só não pode responder, é claro, né? O senhor tem que dar o exemplo, né? As coisas certas. Então, questão número dois, está lendo aí? Ok. Escreva tem ou não tem, depois de cada afirmação. Não pode perguntar a ninguém e o professor também não pode dizer, né? É claro, tá bom? Você tem que usar a sua cabecinha, a sua inteligência, os conhecimentos que você já teve, seu raciocínio. E vamos lá, então. A lua tem ventos. É a afirmação. Você tem que dizer que tem ou se não tem. A lua tem ventos? Bem, a lua tem ventos, mas talvez você já tenha ouvido falar que a lua não tem atmosfera. Por isso que os astronautas, também os astronautas aí, levavam aquela roupa toda, né? Pressurizada, seus tanques de oxigênio atrás, né? Porque eles tinham que levar o ar para respirar, tá? Tudo bem, podia ter outra atmosfera lá que não desse para respirar. Mas a lua não tem nenhuma atmosfera, nenhuma atmosfera. E você sabe que para ter vento tem que ter atmosfera, é ou não é? Sim, o vento é o ar em movimento. Você já aprendeu, de repente, isso daí, é ou não é? Então a lua tem ventos? Não, não tem. Escreve lá, não tem. Não, está errado, não tem, né? Aí vamos para a próxima. A lua. A lua tem oceanos. Está afirmando. A lua tem oceanos. E aí você tem que dizer o quê? Se tem, ou não tem. Oceanos. Não, não tem oceanos. Até parece que tem uns lugares assim mais escurinhos, né? Que poderia ser um oceano, mas não é, entendeu? Não tem. Aparentemente tem nem uma gotinha d'água lá. Talvez no fundo das crateras e tal, onde não bate o sol, tem ar congelado e tal. Mas o oceano não tem, rio não tem, lago não tem, né? Então vai ser um pouquinho difícil viver lá, mas temos que levar a água ou tentar extrair de alguma maneira, de algum lugar que tenha água congelada, mais perto lá dos polos, de repente, etc. Então, final da história. A lua não tem oceanos, não tem rio, não tem lago, não tem atmosfera, né? Aí, seguinte, vamos continuar na lua aqui. A lua tem gravidade. Está afirmando, a lua tem gravidade. Aí você tem que dizer se tem ou se não tem. Você já deve ter visto os astronautas pousarem lá sobre a lua, né? Até viu eles caminhando, dando grandes pulões, parecendo uma câmera lenta. Talvez a Bruna mostre aqui para vocês os astronautas dando uns pulões, né? Pois é, tem gravidade. Tudo que é massa tem gravidade, pessoal. Tudo, 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 tudo que tiver massa tem gravidade, tá? E quanto maior a massa, maior a gravidade, tá? Então a Terra tem uma gravidade maior do que a da lua, né? Mas, curso gravitacional, existe sempre entre dois corpos que tem massa. Então você tem massa, tem gravidade. A lua tem massa, né? Então tem gravidade, é claro, tem gravidade. É menor do que a da Terra, lá você ficaria mais levinho e tal, mas tem gravidade. Então tem. Aí vamos para a última. Marte tem marcianos? Está escrito. Marte tem. Você tem que dizer o quê? Tem. Ou não tem. E aí use a tua inteligência, teu conhecimento, né? Que você estudou, pesquisou na internet. Viu aqueles filmes de robôs caminhando sobre Marte. Procurando, né? Por uma formiguinha que fosse uma formiguinha que fosse lei Marte. E não acharam até agora. Então, por enquanto, não tem. Talvez tenha uma pequena bactéria em algum lugar. Mas, por enquanto, não tem. Então, Marte tem marciano? Não tem. Questão 1 finalizada. Vamos para a questão de número 3. Vamos colocar aí para vocês lerem a questão número 3. Essa questão número 3 tem uma figura, né? E você vai precisar pintar alguma coisa. Já viu? Já viu? Viu aí? Mas vou ler para você. Tá bom? Na figura, ao lado, representamos, fora de escala, esquemático, né? A Terra, a Lua, em quatro diferentes posições. E a órbita dela ao redor da Terra. Tal como vista por alguém bem longe, bem longe do plano onde a Lua está girando em torno da Terra. A Lua da direita, da figura, não está na sombra da Terra. Porque a figura parece que está tudo no mesmo plano, né? Mas não está. O plano é um pouco enclinadinho, mas a Lua da direita ali não está na sombra da Terra. Muito bem. Aí a pergunta é... A pergunta é uma coisa só para pintar. Pinte. De qualquer cor. Pode pegar o lápis preto e pintar. O lado não iluminado da Lua, nas quatro posições indicadas. E, na figura, tem o Sol. Quer dizer, não está desenhado o Sol, mas está desenhado os raios solares, né? Que estão chegando. Então, aí o Sol está lá, porque os raios solares estão vindo para cá. Então, os raios solares estão iluminando a Terra e estão iluminando a Lua. E aí tem os quatro bolinhas da Lua ali, para você pintar o lado que não está iluminado. Mas você bem sabe que a Lua é um corpo opaco. É ou não é? Então, a Lua não passa de um lado para o outro. Então, visto bem de cima... Alguém... O Sol iluminando a Lua. Você vai ter que pintar a metade sempre oposta de onde estão vindo os raios luminosos. Então, vamos fazer uma bolinha aqui, para explicar melhor. Vamos fazer uma bolinha aqui improvisada. Quarentena, a gente não tem acesso às bolinhas, né? Vamos fazer uma bolinha aqui, né? Ah, aqui, tem quase uma bolinha. Quase da cor da Lua, inclusive, né? Prateada e tal, né? Então, as raios luminosas estão vindo aqui. E, obviamente, eu vou iluminar essa metade que está virada para o Sol. E, portanto, a outra vai estar escura, não iluminada. Então, você vai pintar o lado não iluminado. É o lado direito das quatro figuras que estão aí no seu desenho. É ou não é? Mas que escada de pretinho. Mais um ponto garantido. Porque você sabe muito bem, a Lua compou o opaco. O Sol bateu e iluminou o lado. O lado está virado para os raios luminosos. E o outro lado está escuro, né? Moleza. Nossas provas do nível 2. A maioria dos alunos tira 7, 8, 9, 7, 10. Ninguém tira zero. Inclusive, porque na primeira questão, né? A gente já tinha dado 0,2 pontos, certo? Então, zero ninguém tira. Vamos ler a próxima? Questão número 4. Vamos lendo aí. Terminou de ler? Ah, tem muito enunciado. Mas esse é fácil. Vamos ler junto, então. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque tem luz própria. E outros porque refletem a luz do Sol. Ao lado do nome de cada astro, escreva luminoso, se ele tem luz própria. E iluminado, se ele só reflete a luz do Sol. Luminoso e iluminado. Acho que você já estudou essa questão aí na sua escola, né? Astros luminosos e iluminados. Astro luminoso de todo o sistema solar. Nem que você não tivesse estudado isso aí numa aula sua. Você enxerga o Sol. Quem tem luz? O Sol. É ou não é? Própria. Luz própria. Né? Uma tremenda bola de fogo. Entre aspas, né? Então é só o Sol. A Terra tem luz própria? Não. A Lua tem luz própria? Não. A Planeta tem luz própria? Não. As estrelas têm. As estrelas têm. Porque as estrelas são iguais ao Sol. Então o Sol tem luz própria. E todo o resto do sistema solar. Tudo, 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 tudo que tem no sistema solar. É iluminado. Mas vamos às perguntas, afinal de contas, né? Coloque então a palavrinha luminoso ou iluminado na frente de cada um dos astros. Qual o primeiro astro? O Sol. Ah, essa tá de graça. Você tá vendo o Sol por quê? Porque ele é luminoso. Né? Ele tem luz própria. E aí é o seguinte. Netuno. O que é Netuno? Você já até viu lá na primeira pergunta, né? Netuno. Que tem duas letras N, lembra? Netuno. É planeta. Planeta tem luz própria? Não. Não tem. Reflete a luz do Sol. Igual a Lua. Né? Certo? Então. Iluminado para Netuno. Aí é uma perguntinha um pouco mais difícil. Porque sempre tem uma perguntinha mais difícil. Nós provamos, não é? Galáxia de Andrômeda. É um astro luminoso ou iluminado? Meu Deus do céu. Nunca estudei galáxia de Andrômeda. Mas eu sei que nós vivemos numa galáxia. Então, a de... Desculpa. Galáxia do Sombreiro, né? Galáxia do Sombreiro. A Bruna vai colocar aqui uma foto para você da galáxia do Sombreiro. Para você saber por que ela se chama Sombreiro. Está vendo? Se parece com Sombreiro. Sombreiro é um chapéu. Um chapéuzão. Entendeu? Muito bem. Então, Galáxia do Sombreiro. É um astro luminoso ou iluminado? Você vive numa galáxia. Que se chama, inclusive, Via Láctea. Tudo que você vê no céu. A maioria das coisas pertence à nossa galáxia. Se você olhar bem, 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 você até consegue ver uma outra galáxia. Duvido de uma galáxia que não pertence a essa galáxia. Mas quase tudo que você vê, pontinhos luminosos bem brilhantes, pertence à nossa galáxia. Então, o que é uma galáxia? É um monte de estrelas com bilhões de estrelas, planetas, luvas, cometas, tudo, 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 tudo. Isso pertence à nossa galáxia. Então, a galáxia é um monte de estrela. Com tudo que tem ao redor das estrelas, ok? O que é uma galáxia do sombreiro? Do sombreiro? Uma coisa quase igual a nossa. E o que é uma galáxia? Um monte de estrela e de planeta. Mas, se você está vendo a galáxia, é porque está vindo luz de lá. E de onde está vindo luz? Das estrelas, é claro, que está lá na galáxia do sombreiro. Então, você está vendo a galáxia do sombreiro, porque ela está emitindo luz. Se ela está emitindo luz, ela é luminosa. É, depois dá uma voltinha e achar a resposta, né? É, galáxia do sombreiro. Aliás, qualquer galáxia é luminosa, né? Última pergunta. Caronte é luminoso ou iluminado? Caronte. Ai, 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 eu nunca ouvi falar de Caronte. Pois é. Mas lembra daquele planeta que era planeta, o mais distante, o menorzinho deles. Começava com a Lechapeira e foi reclassificado para ser o líder de uma nova categoria chamada planeta anão? Pois é esse mesmo, Plutão. Ele tem um satélite grandão relativamente ao tamanho dele chamado Caronte. Caronte. Então, Caronte é uma lua de Plutão? É, Caronte é uma lua de Plutão. Tal como a nossa lua? Sim, tal como a nossa lua. A nossa lua tem luz própria? Não. Então, Caronte, sendo uma lua de Plutão, também não tem luz própria. Logo, é iluminado. Assim como qualquer outra lua do Sistema Solar, qualquer outra lua do mundo inteiro, do Universo inteiro, né? Não tem luz própria. Então, a questão 4 está finalizada. Vamos passar para a questão 5. Vai lendo aí. Essa é simples. É só de colocar certo e errado na frente de cada frase. Então, é dada a frase, você tem que pensar para ver se aquela frase está certa ou se está errada. Primeira frase. Está aí embaixo para você ler. Vai acompanhando com a gente. A Terra tem dois polos geográficos. O polo norte e o polo sul. Parece uma Olimpíada de Geografia aqui, é, né? Mas a Terra é um planeta, pessoal. O planeta é mais bem estudado. Então, a gente pode fazer perguntas sobre a Terra também, entendeu? Está vendo lá em cima do armário da prova, lá da sua sala, não tem um armário lá, não tem um globo terrestre. O professor já não falou sobre o globo terrestre, que a Terra é uma bola, né? Mas tem um polo norte, polo sul. Quase igual a gente que está aqui atrás de mim, né? Só que isso daqui é... Pegamos o globo terrestre, abrimos ele, fizemos um plano, né? Mas está aqui, né? Pois é. Então, o pó... A Terra tem dois polos geográficos, o polo norte e o polo sul. Certo, certíssimo. Então, fica certo ali, ok? Muito bem. Vamos para o próximo item. Está escrito aí embaixo, então. O polo sul está no continente antártico. Ah, vou sair da frente até, você consegue ver a resposta, ó. Aqui embaixo, ó. Está escrito continente antártico. Bem aqui, tá? E o que que tem ali? O polo sul geográfico. É, está certo. Então, é bom você ter estudado aquele globo terrestre que está lá na escola, né? Sim. Preciso saber por que que ele está inclinado, tá? Aí, bem no meio, tem uma linha chamada linha do Equador. Aí, depois, tem outra linha em cima chamada Trópico de Câncer. Depois, eu tenho embaixo Trópico de Capricórnio. Tem outras, né? E, em cima, o Polo Norte. Embaixo, o Polo Sul. Né? Ali, por onde passa o eixo de rotação da Terra. Próxima pergunta. O plano do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o Norte e o Sul. Se você pudesse enxergar aqui, você vê aí que tem uma linha ali, bem no meio. Passando lá perto do... A linha do Equador. Tá? Pega o seu globo ali, que você vai bem no meio. Está uma linha circular, assim. Está sejada, escrito linha do Equador. Que divide, então, hemisfério Norte e hemisfério Sul. É como se fosse uma laranja, você cortou no meio para chupar metade da metade do seu coleguinho, entendeu? Então, cortou no meio, é ali, a linha do Equador. Divide a sua laranja em duas, a Terra em duas. Hemisfério Norte e hemisfério Sul. Então, está certa a frase. O plano do Equador divide a Terra em dois hemisférios, o Norte e o Sul. Certíssimo. É, bom estudar um pouquinho, né? O globo interesse que está aí na sua escola, certo? Próximo item, vamos lá. Está lendo aí? O céu, entre aspas, né? Foi dividido em 88 áreas chamadas constelações. Ah, então precisava ter estudado constelações. Sim. Todas as estrelas que você vê, etc., né? Estão em alguma área no céu, um lote, um terreno no céu, entre aspas, chamada constelação. E os astrônomos, né? Pegaram todo o céu, todo o céu, e dividido em 88 lotes de tamanhos diferentes, entendeu? Não é todo mundo 10 por 25, não, como lá no quarteirão aí da sua casa, tá? Lote dos mais diversos formatos de tamanho. Mas, todo o céu foi dividido em 88 lotes. Áreas, essas áreas chamam de constelações, ok? Então, está certa a afirmação, está certa. Última afirmação, vamos ler aqui embaixo. O Sol não pertence a nenhuma constelação. Todas as estrelas pertencem a alguma constelação. Menos uma estrela que não pertence a nenhuma constelação. Mas como assim? Se o céu todo foi dividido em 88 constelações, cada estrela tem que estar em alguma constelação. Todas. Menos uma. o Sol. Ah, essa você não entendeu, né? É. Porque, lembre-se, estamos perto do Sol, estamos só a 150 milhões de quilômetros do Sol, a Terra gira em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Você nem percebe, né? Mas é essa velocidade com que a Terra gira em torno do Sol. Mas você não percebe o movimento da Terra. parece que é o Sol que está se movimentando em torno da Terra. Se, da Terra, olhamos o Sol se mover, aparentemente, bem entendido, né? Mas vemos. Ele passar por 13 constelações ao longo do ano, porque a Terra está girando em torno dele. Então parece que a Terra está parada. Parece que o Sol é que está girando em torno da Terra. então em relação às estrelas do fundo, a Bruna vai dar um jeito até de mostrar aqui uma faixa do céu chamada a faixa da equítica. Tendo ao fundo as 13 constelações pelas quais o Sol passa ao longo do ano em seu movimento anual aparente. Então está certa a afirmação que o Sol não pertence a nenhuma constelação. Ok. Já caiu em outra prova uma pergunta parecida com essa. A pergunta, se eu não me engano, era Toda estrela pertence a alguma constelação. Menos uma. Qual é o nome dela? Pergunta de vejo, né? Era o Sol, é claro, né? Então, pergunta 5 terminada. Vamos para a pergunta 6 que é uma pergunta enorme. Vai lendo aí. Ok, vou ajudar você na leitura. Todo planeta gira ao redor do Sol. Aí você já sabe. Ok, vai. Continua. Todo planeta gira ao redor do Sol definindo o seu ano. E ao mesmo tempo gira, rotaciona sobre si definindo o seu dia. Opa, até aqui você já sabe tudo. Você sabe que a Terra ou qualquer planeta gira em torno dele. E por isso você tem a alternância de parte clara e parte escura ou o dia claro e noite, né? E por outro lado ele gira em torno do Sol e isso dá origem aos anos. Certo? Ainda bem. Senão você não teria aniversário para comemorar. Certo? Ok, mas continuando a leitura. Para de enrolar. Então todo planeta gira ao redor do Sol definindo o seu ano. E ao mesmo tempo gira, rotaciona sobre si definindo o seu dia. A tabela abaixo mostra a duração dos anos dos planetas em dias terrestres. e a duração dos dias dos planetas em horas. Então vamos pegar o caso ali da Terra que você sabe tudinho sobre a Terra. É ou não é? Então vê lá na coluna da esquerda ano em dias. A gente vai onde está escrito Terra. Tem 365 dias. Sim, o ano da Terra tem 365 dias. Certo? Na linha de baixo a última linha aí dia em horas. Ou seja, a duração do dia na Terra. Você sabe muito bem que são 24 horas. É ou não é? Então está escrito ali 24 horas. Então, estamos aí dando um exemplo de como funciona essa tabela. Certo? Ali o nome dos planetas Mercúrio. Mas olha só que pergunta boa é essa por um outro lado. Lembra lá da pergunta número 1 que eu falei que você tinha que fazer uma colinha para saber o nome de todos os planetas as letrinhas que iam o nome de todos os planetas você não fez, né? Mas se você tivesse ido lá na frente e olhado a questão 6 olha só que estava ali de graça a resposta da questão número 1 não tinha lá na questão número 1 qual planeta que tem a letra M mas não é Mercúrio era só você olhar aqui nessa tabela que tem o nome de todos os planetas Marte não tinha lá na questão número 1 que planeta tem a letra J era só você olhar aqui nessa tabela da questão 6 e está ali o Jupi pelo, né? Não tinha lá o que qual planeta tem duas letras M poxa vida aí você não sabia você não fez aquela colinha do lado que eu falei mas você vinha na questão 6 estava ali o nome de todos os planetas e você olha Netuno mas então quer dizer que essa tabela da questão 6 te dava as respostas da questão 1 é você era esperto você percebeu isso então se você deixou alguma em branco lá quando você chegou aqui você pá achei a resposta é ou não é? muito bem mas para de enrolar a canave vamos ver a resposta aqui da questão número 6 é ou não é? é eu só estava dando exemplos explicando como que é essa tabela então a Terra 365 dias 24 horas e Marte qual a duração do ano lá? 687 dias olha aí olha aí e qual a duração do dia? 24 horas vírgula 7 quase a mesma duração do dia da Terra olha só né? a parte claro a parte escura lá em Marte é quase igualzinho da Terra né? só que o ano é é quase duas vezes a duração do ano da Terra né? então vamos lá com a pergunta afinal de contas né? qual planeta tem o ano mais curto? aí está lá escrito resposta dois pontinhos um monte de pontilhadinhos para você escrever qual a resposta do planeta que tem o ano mais curto? você olha na tabela onde está escrito ano em dias e você vai ver que o ano mais curtinho que tem a menor duração de dias é 88 de quem? de Mercúrio então o ano o planeta que tem o ano mais curto é Mercúrio sabe qual seria a vantagem de você morar em Mercúrio? você varia muitos aniversários sim porque a cada 88 dias seria aniversário seu legal hein? cada 88 dias aniversário 3 meses aniversário 3 meses aniversário 3 meses aniversário 3 meses e ia ganhar um monte de presente ao longo de 365 dias né? e aqui na Terra tem que passar 365 dias para você fazer aniversário né? então respondeu bastou olhar na tabela que planeta tem o ano mais curto? Mercúrio próxima pergunta está aqui embaixo qual planeta tem o dia mais longo? aí você vai na última linha da tabela onde está escrito dia em horas e aí você vai ver que o primeiro número que aparece ali é enorme 4.222,6 horas para dar um dia meu Deus do céu que dia longo é esse? e de quem que é? tem Mercúrio é Mercúrio aquele que o dia é mais curto o ano é mais curto né? aliás Mercúrio é mais curto por quê? bem primeiro que está pertinho do Sol então ele dá uma voltinha o tamanho da volta que ele tem que dar é pequena mas não só por isso ele é o mais veloz dos planetas tanto é que Mercúrio é o nome de um deus grego mensageiro ele tinha até umas asinhas nos pés assim tipo um asap ele era o deus mais rápido né? mensageiro e de fato Mercúrio é o planeta que gira mais rápido continuando terceira pergunta qual planeta tem o dia mais curto? o oposto então você vai naquela última linha e vai descobrir qual o número menorzinho deles aí você vai encontrar que 9,9 horas é o dia de quem? de Júpiter sim o gigante do sistema solar gira em apenas 9,9 horas quase 10 ou seja em menos da metade do tempo que a Terra gasta para dar uma volta Júpiter já deu uma volta sobre ele mesmo então qual planeta tem o dia mais curto? Júpiter basta olhar na tabela para você saber ler tabela aprender ler tabela né? então lá na linha de baixa a duração do dia e lá na primeira linha o nome do planeta então 9,9 quem? Júpiter aquele que tem Júpiter última pergunta qual planeta tem o dia quase igual da Terra? eu já não respondi isso acho que foi logo no começo não foi? qual planeta tem o dia quase igual da Terra? aí você olha na última linha Terra 24 horas que você já sabe faz tempo e aí você olha quem tem um número de dias quase igual a 24? Marte então Marte tem um dia quase igual da Terra respondida questão 6 vamos para a última da parte de astronomia vamos colocar aí para você ir lendo ah que enunciado enorme é às vezes fica um pouquinho mais longo o enunciado porque tem um pouco de história aqui um pouco de história vou ler com vocês em 29 de maio de 1919 às 8 horas 56 minutos ocorreu um eclipse solar total visível também na cidade Sobral no Ceará é acho que seria bom ter estudado um pouco sobre o eclipse mas continuando com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein ah meu Deus do céu agora você ficou preocupado mesmo que você ainda não estudou a teoria da relatividade de Einstein claro a gente sabe que você não estudou você está no quarto ou no quinto ano ainda mas é uma pergunta sobre história então ocorreu um eclipse e esse eclipse com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein uma das teorias mais bonitas da física tá sim ninguém aditava nela mas esse eclipse se comprovou que ela é verdadeira continuando em maio de 2019 comemoramos um século daquele eclipse escreva certo ou errado na frente de cada afirmação primeira afirmação nesse eclipse a lua ficou entre a terra e o sol qual eclipse? solar o enunciado disse em maio de 1919 às 8 horas ocorreu um eclipse solar solar total e a lua passou bem frente ao sol a lua é um corpo opaco é claro projeta uma sombra essa sombra atingiu uma área sobre a terra a terra gira a lua gira lá na sua órbita e é claro que esse ponto de sombra que atinge a terra então devido a rotação da terra ele vai se deslocando e ele passou então sobre a cidade de Sobral onde estavam então vários cientistas sabendo que a sombra ia passar também na cidade de Sobral eles foram para lá com os telescópios para poder ver o céu assim que a lua ficasse bem na sombra bem na frente do sol sim para fazer umas medições e comprovar a teoria da relatividade bem mas qual é a pergunta mesmo? nesse eclipse a lua ficou entre a terra e o sol é sim é claro já respondi está aqui o sol minha cabeça é a terra e a lua passou entre os dois sim então a lua ficou entre a terra minha cabeça e o sol sim todo eclipse solar só pode ocorrer com essas coincidências da lua passando exatamente em frente a linha que está imaginária entre o sol e a terra então está certo para de enrolar está certo segunda afirmação nesse eclipse a terra ficou entre a lua e o sol mas isso é o contrário foi dito no anterior no item anterior é ou não é nesse eclipse a terra ficou entre a lua e o sol e aí o sol está sendo eclipsado? não 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 foi um eclipse solar nessa situação não é eclipse solar né nessa situação que a terra está entre a lua e o sol a terra produz sombra sobre o espaço e a lua passa na sombra da terra e daí dá o eclipse lunar não solar né então essa afirmação de que nesse eclipse a terra ficou entre a lua e o sol está errado é precisava ter estudado um pouquinho de eclipse né do solar e do lunar só precisa disso né duas bolinhas pega uma laranja pega um limãozinho aí certo né a cabeça de um alumno passa-se a terra simula né pode pegar a luzinha aqui do celular como sendo o sol certo simula então segunda afirmação está errada porque nesse eclipse a terra não ficou entre a lua e o sol agora vamos responder a terceira afirmação dessa questão número 7 durante esse eclipse pode-se ver estrelas certo ou errado sim lembre-se foi um eclipse solar total e sobral estava exatamente debaixo da faixa de totalidade do eclipse aquela região na qual se você estiver você verá o sol perfeitamente encoberto pela lua e portanto você está exatamente na sombra da lua se você está na sombra da lua e não pode ver o sol obviamente então o céu ficou escuro se o céu está escuro você pode ver estrelas sim tanto é que os cientistas foram lá para ver as estrelas estariam visíveis ao redor do sol durante o eclipse solar total sim então durante o eclipse solar total estando você debaixo da região da totalidade então você poderá ver sim as estrelas e sim está certa a afirmação terceira vamos lá parar de enrolar terceira está escrito aqui embaixo em 29 de maio de 2019 o ano que foi feito aqui a prova da UBA comemoramos 100 anos daquele eclipse mas espera aí já não foi dito lá no enunciado que nesse ano comemoramos um século desse eclipse sim um século 100 anos então está certa a afirmação foi muito comemorado esses 100 anos desse eclipse famoso porque comprovou a teoria da relatividade os cientistas foram lá bem naquela hora que estava ocorrendo o eclipse ao redor do sol você via as estrelas porque o sol estava encoberto pela lua então ficou noite e você viu as estrelas ali na região do sol e os astrônomos mediram a posição delas perceberam que elas estavam deslocadinhas em relação a onde deviam estar e com isso comprovaram a teoria da relatividade foi muito famoso tão famoso esse eclipse que em Sobral tem um tem um museu o único museu do mundo sobre um eclipse está lá em Sobral já visitei tá o Emerson presidente lá muito legal pode ir lá visitar o museu do eclipse de qual eclipse desse de 1919 que comprovou a teoria da relatividade sim tá então em 29 de maio de 2019 sim comemoramos 100 anos daquele eclipse muito famoso muito importante até o Einstein esteve no Brasil não naquele eclipse né algum tempo depois pra prestigiar todo o trabalho do pessoal que foi feito aqui tá bom última frase aqui do certo e errado da questão 7 esse eclipse ocorreu na fase da lua nova então precisava ter estudado eclipse e fase da lua ainda bem que sua professora explicou com duas bolinhas como essa pode ser uma laranja um limãozinho né sua cabecinha sendo aí a terra certo lanterninha do celular pode ser a luz do sol aqui certo que pra ocorrer o eclipse solar esse famoso em especial né a lua estava aqui entre a terra que é a minha cabeça e o sol que é essa bolinha grande mas nessa situação qual é o lado que está iluminado pela lua é claro é claro o lado que está virado para o sol sempre né sim mas o lado que está virado para o sol não está virado para a terra que é a minha cabeça aqui no caso é o lado então o lado que não está iluminado está virado para nós e aí a gente não vê a lua ainda mais que ela está passando aqui na direção do sol nesse momento nesse dia exatamente na linha terra sol nos outros dias ela não passa exatamente na linha mas passa aqui entra um pouquinho para cima um pouquinho para baixo entendeu mas passa até o sol e aí você olha para o sol o sol te ofusca você não está vendo o lado iluminado da lua e essa lua que você não vê o dia inteiro a noite inteira é a lua nova é a lua nova nova porque vai começar um novo ciclo no dia seguinte você já vê a lua então esse eclipse ocorreu na fase da lua nova todo eclipse solar ocorre sempre na lua nova por outro lado todo eclipse lunar ocorre na lua cheia pergunta para a próxima olimpíada tá bom então foi certo e errado e o resto tudo certo aceitou quase todos errou um só dois é um pouco mais difícil mas essa era a última questão da parte de astronomia tem que ser um pouquinho mais difícil mesmo certo vamos para a parte de astronáutica agora eba essa parte que você é bom então vamos lá questão número oito aqui começam as questões de astronáutica três questões de astronáutica certo questão oito vale um ponto também enunciado em 20 de julho de 2019 comemoramos meio século do primeiro pouso na lua pergunta sobre história sim em 20 de julho de 2019 comemoramos meio século do primeiro pouso na lua nesse dia os astronautas Armstrong e Aldrin pousaram o módulo lunar Eagle ou águia na lua Armstrong foi o primeiro a pisar na lua seguido por Aldrin 20 minutos depois os dois ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave que pousou na lua e voltaram à terra no dia 24 de julho de 1969 foi o maior feito na ciência moderna sim um foguete gigante Saturno enorme levou então esses 3 astronautas mencionado o terceiro a lua dois pousaram na lua o terceiro ficou girando em torno na lua para receber os dois que voltaram depois até a nave que estava em órfita da lua e depois retornaram para a terra 3 astronautas foram até a lua dois pousaram Armstrong primeiro Aldrin segundo um feito histórico muito famoso transmitido para o mundo inteiro eu ouvia a televisão era preto e branco naquela época um astronauta pisando na lua devagarinho muito bem mas vamos às perguntas você tem que colocar um x pergunta qual das frases abaixo Armstrong que é o primeiro que pisou na lua disse quando pisou na lua então precisa conhecer um pouco de história da astronauta que não tem jeito Olimpíada de astronomia e de astronautica então qual evento mais famoso de toda astronautica é o pouso na lua ainda mais quando estamos comemorando 50 anos desse pouso meio século então tinha que ter uma pergunta sobre o pouso da lua do homem na lua obviamente nessa prova então vamos ver o que teria dito Armstrong quando desceu da escadinha pisou no chão da lua ele teria dito linda linda desolação magnífica bem ele poderia ter dito isso linda linda uma desolação magnífica mas não disse não ele não disse isso um outro sonata disse uma coisa parecida depois então essa você não vai colocar um x ali não porque ele não disse isso eu vou para para a última última pergunta último item aqui quando ele pisou na lua imagina você astronauta chegou na lua o que você vai fazer tirar uma selfie é claro né então o último item aí é ele teria dito Aldrin tira uma foto minha mas o Aldrin ainda estava dentro da espaçonave no máximo ele ia bater uma foto no capacete dele de cima para baixo assim né é não ele não disse Aldrin tira uma foto minha tudo bem depois eles tiraram um monte de foto né um tirou foto do outro do outro tiraram foto da paisagem pegaram rochas e tal né ficaram lá duas horas né deu para bater muita foto né mas ele não disse Aldrin tira uma foto minha que é o último item aqui da listinha não disse você não vai botar um x ali né pensou em colocar é mas não era para colocar a segunda frase talvez ele tivesse dito caminhar quase sem peso na lua não vai ser fácil sim você já viu astronauta dando uns pulinhos e caindo às vezes sim eles não estavam acostumados a caminhar com aquele monte peso nas costas e num lugar com a gravidade um sexto que é aqui da terra Deus ficava mais leve então dava um pulinho e ia longe né bem ele poderia ter dito aqui né mas isso talvez ele tenha pensado né caminhar quase sem peso na lua não vai ser fácil mas ele não disse isso também não não disse então você não vai colocar x aí não aí qual é a terceira frase é um pequeno passo para um homem um grande salto para a humanidade sim essa é a famosa frase que o armstrong disse quando pisou na lua pela primeira vez é é um pequeno passo para um homem um grande salto para a humanidade de fato foi um grande salto para a humanidade toda a tecnologia que surgiu graças à conquista do espaço né você usa até hoje né e note bem que isso foi em 1969 tá vendo esse computador que você tá me vendo aí com esse celular não tem uma calculadorazinha aí dentro essa calculadora faz muito mais do que fazer os computadores lá da NASA de 1969 tá foi um feito fantástico o mundo inteiro parou para ver o astronauta pisar na lua sim eu também vi parei para fazer o que eu tava fazendo fui lá ver a televisão ao vivo sim um feito histórico por isso merece ser estudado por você tá ok então vamos para a pergunta número 9 a penúltima da prova do nível 2 da UBA de 2019 ah que enunciado comprido até preguiça de ler né mas o professor vai ler devagarinho explicando ou enunciado não as respostas o sucesso o sucesso do primeiro pouso na lua foi graças ao poderoso foguete saturno 5 sim para chegar na lua você tem que ter um foguete muito poderoso porque era muita massa que ele tinha que levar né ao espaço certo pousar na lua depois sair da lua depois chegar na parte que ficou habitando a lua depois voltar para a terra é muita coisa para levar além dos três aeronautas né sair da terra vencer a atmosfera da terra ganhar uma velocidade gigantescas para chegar na lua porque a terra está puxando para trás o tempo todo né então uma sonata super poderosa chamou saturno 5 para de enrolar vamos ler o enunciado então o sucesso do primeiro pouso na lua foi graças ao poderoso foguete saturno 5 o qual tinha sete partes conforme ilustra a figura ao lado depois eu mostro a figura as partes um dois e três são os primeiros segundo e terceiro estágios o que é um estágio é o motor e o tanque do combustível isso é um estágio então ele tinha três motores e três tanques cada motor com o seu tanque chamado estágio e são abandonados quando vazios sim os engenheiros são espertos né então um foguete era alto toda vida tinha sempre cinco cento e dez metros de altura então eles dividem isso em pedaços e o primeiro pedaço no final dele é um tanque gigantesco com cinco motores embaixo quando aquele tanque vazia eles jogam fora o tanque com os motores fora porque aí o foguete vai ficar mais leve eles são espertos né e assim vai bem então continua acho são abandonados com o vazio a parte sete é a torre de escape uma parte fininha é um foguetinho que serve para levantar tirar os astronautas de cima do foguete se desse algum problema logo na largada é é um salva vidas tá mas depois né ele é descartado também que é um peso morto né se não teve necessidade joga fora né é a torre de escape e também foi descartado no começo da viagem as partes quatro, cinco e seis foram as únicas que chegaram à lua responda com os números de um a sete as perguntas abaixo qual foi o maior dos estágios basta você olhar na figura qual foi o maior dos estágios o primeiro o número um o grandão fica lá embaixo né o que é ligado primeiro aqui estão os motores dele né mas depois aqui tem outros motores também tá pra usar o combustível do tanque dois e depois quando ele ser jogado fora aqui tem outros motores que não dá pra ver né mas são motores aqui tinha cinco motores se eu não me engano entendeu então você esvazia esse combustível todo aí o tanque tá vazio você joga fora você é esperto né então qual foi o maior dos estágios o número um claro é só escrever o número um só olhar a figura tá segunda pergunta tá aqui embaixo tá qual dos estágios foi o primeiro a ser abandonado eu já falei quando o estágio quando aquele tanque fica vazio ele é descartado qual foi o primeiro a ser descartado ué o primeiro o que tava lá embaixo então vazio era o maior lembra o maior e o primeiro a ser descartado tá tá qual dos estágios tirou o foguete saturno 5 do chão tá no chão você viu o filme aí qual estágio tirou o foguete saturno 5 do chão precisa dizer que é esse daqui que é o primeiro que se liga né então quem que levanta o foguete pra cima o primeiro estágio é óbvio então é o número 1 também é o número 1 é também é o número 1 essa pergunta era o número 1 o maior do estágio o primeiro a ser abandonado o que tirou o foguete do chão o primeiro estágio tá próxima pergunta quarta tá escrito aqui embaixo qual dos estágios foi o último a ser abandonado não disse que tinha 3 1 1 2 3 eram os estágios né então o último só pode ser o terceiro é não o 7 não porque o 7 era só a torre de escape né e o 4 5 6 foram partes que foram até a lua tá tá bom a figura dava praticamente as respostas né pergunta 9 vamos finalmente a pergunta número 10 e a última opa de 2019 do nível 2 essa é comprida também hein e de novo aí o foguete Saturno 5 muito famoso o foguete Saturno 5 é ou não é sim pra exposição lá no John que é no Space Center cheguei a visitar maravilhoso entendeu gigantesco impressionante tão grande que era mas vamos ler o enunciado você já tá lendo aí né o foguete Saturno 5 vírgula assim como qualquer foguete é acelerado para cima pela força de empuxo gerada pela injeção dos gases lançados para trás mas em alta velocidade em altas velocidades os gases né isso é conhecido como a lei da ação e reação estabelecida pelo inglês Isaac Newton então esse é o enunciado né pergunta escreva certo ou errado ou melhor escreva C de certo ou E de errado na frente de cada afirmação primeira afirmação sobre o foguete sempre atua a força peso até quando ele está no espaço certo ou errado pergunta de astronáutica décima pergunta primeiro item sobre o foguete sempre atua a força peso até quando ele está no espaço certo ou errado precisava ter estudado física né mas não estudei ainda mas vamos pensar um pouquinho né força peso é essa que você detecta quando você sobe na balança aí né força peso é que a terra te atrai para ela se você pular a janela você vai para o chão porque o chão fica flutuando né a terra te atrai a força peso e essa força peso acaba em algum lugar você já viu alguma plaquinha aqui acaba a força peso não não tem nenhum lugar está escrito essa plaquinha aqui aqui acaba a força peso a força com que a terra a terra agora vai ser a terra a força com que a terra atrai tudo para ela então a força peso não acaba nunca até quando a nave está lá longe a força peso está atraindo a nave então a afirmação está certa sobre o foguete sempre atua a força peso até quando ele está no espaço mas professor e porque o astronauta fica flutuando lá dentro da espaçonave não é porque não tem peso lá é outra história é porque a espaçonave tem alta velocidade pare ela para você ver o que acontece ela cai que nem uma pedra na terra não importa onde ela esteja importante que ela tenha velocidade e aí ela consegue escapar entre aspas da força peso mas vamos para a segunda pergunta segundo item quando acaba o combustível do foguete termina a força de empuxo puxa a força que empurra para cima certo não leio direito quando acaba o combustível do foguete termina a força de empuxo certo ou errado a gravidade atua sempre não quer nem saber onde está o foguete não precisa nem ter motor para ter a gravidade basta ter massa a terra tem massa o foguete tem massa a terra traz foguete bem foguete também atua a terra quando acaba o combustível do foguete termina a força de empuxo é claro pessoal quem que dá a força de empuxo combustível na verdade se chama propelente são dois líquidos que são misturados em alta velocidade queimados dá uma explosão e joga os gases para trás em alta velocidade e isso resulta numa força que leva o foguete para cima chamada de empuxo acabou o combustível entre aspas acabou a força de empuxo não está certo é como no carro pessoal você está pisando no acelerador o carro está sendo acelerado você estava parado a marcha no acelerador se tira o pé do acelerador para de ir combustível para os motores então para a força que impulsiona o carro para frente está mesmo por analogia você ia conseguir responder essa é ou não muito bem é muito esperto terceira frase Isaac Newton nasceu no Brasil mas essa era de graça é ou não é não está escrito no enunciado estabelecida pelo inglês Isaac Newton como é que ele se ele era inglês como é que ele nasceu no Brasil não pode ser então está errado é claro inglês nasce aonde na Inglaterra não no Brasil quem nasce no Brasil é o que brasileiro quem nasce no Japão é o que japonês você já aprendeu isso é ou não é então se está escrito ali que ele era inglês não nasceu no Brasil então está errado Isaac Newton nasceu no Brasil não é claro que não essa não é de graça não é se não é errado pergunta próximo item penúltimo estão acabando enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a força de resistência do ar e aí está certo ou está errado enquanto dentro da atmosfera e o foguete está indo e dentro da atmosfera atua sobre ele uma força contrária chamada resistência do ar certo ou errado já andou de carro né carro parado você põe a mãozinha pra fora não tem vento nenhum carro começa a andar bota a mãozinha pra fora o ventinho vai bater na sua mão agora imagina o carro aí 100 km por hora 100 km por hora você bota a mãozinha pra fora aquele vento enorme tentando levar a sua mão pra trás não é isso é resistência do ar se alguma coisa está se movendo dentro do ar sofre uma ação da força de resistência do ar então enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a danada da força chamada resistência do ar que é uma desgraça pra astronáutica tá sim aquece o foguete é um problema danado tá então certo a afirmação está certa se acertou né muito bem última pergunta da prova nível 2 de 2019 a força peso a força peso e a deresistência do ar sempre atrapalham o movimento ascendente do foguete você pode de repente não ter entendido o que significava a palavra ascendente aí você pergunta professor o que quer dizer ascendente você vai falar que vai pra cima que acende pra cima acende vai acender que vai pra cima né sim então a força peso a resistência do ar sempre atrapalha o movimento ascendente do foguete força peso puxa pra baixo resistência do ar empurra o foguete pra baixo enquanto ele se movimenta então está certa a afirmação né e com isso terminamos os comentários da prova do nível 2 da UBA de 2019 agradecemos a todos que participaram é claro e foram 884 mil alunos claro o nível 1, 2, 3 e 4 participaram da UBA 2019 sim, sim, sim e como você viu a prova não estava difícil né em outra ocasião eu vou mostrar um gráfico aqui da distribuição de nós você vai ver que quase todo mundo tira 7, 8, 9, 10 entendeu ninguém tira 0 então parabéns a vocês alunos participantes agradecemos aos professores é claro que aplicaram a prova corrigiram a prova prepararam os alunos são os nossos heróis o herói do brasileiro é o professor se eu não fosse professor não tinha nenhuma outra profissão alfabeto né então nossos agradecimentos aos professores e claro aos alunos participaram aos pais que deram sentido e tudo mais tá bom não esqueça se você aplicou a prova pro nível 3 em breve vamos ter aí os comentários da prova do nível 3 de 2019 aquela que vale pros alunos do sexto ao nono ano tá bom e vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês ó não esquece tem um telegram aí pra vocês entrarem telegram da OBA tá bom é pesquisa lá ok tchau tchau pra vocês tchau tchau